O Palmas Futsal foi a Paranaguá na noite da última quinta-feira encarar a APAF Rio Branco pelo Paranaense da Série Prata. Jogando no ginásio Albertina Salmão, os palmenses conheceram a primeira derrota no estadual. O tricolor saiu na frente do placar, chegou a abrir 2x0 com Sales e Rafaelzinho ainda na primeira etapa. Aos poucos, o adversário foi se ajustando até conseguir a virada e conseguir a vitória. Placar final, 5x2 para a APAF Rio Branco. Esta foi a primeira vitória da equipe na competição. O time de Palmas volta à quadra na próxima sexta-feira, dia 5 de abril, para enfrentar o Medianeira Futsal. A partida está marcada para as 8h15 com transmissão da equipe Gol de Placa.